Me Orgulho Com farinha feita, pé de moleque Foi aqui que criei calo nas mãos Pra sobreviver nas caatingas do Nordeste Foi aqui que criei calo nas mãos Pra sobreviver nas caatingas do Nordeste Eu não tenho diploma de doutor Não aprendi a ler nem escrever As caatingas sempre foram minha escola E o próprio mundo me ensinou a viver E o suor que escorre do meu rosto Sei que faz parte do meu destino Por isso, seu doutor, quero dizer Que eu tenho sangue nordestino Por isso, seu doutor, quero dizer Que eu tenho sangue nordestino Sei que não sou mais menino Mas tenho sangue nordestino Sei que não sou mais menino Mas tenho sangue nordestino É o forró, balaio, balaio de gatos Me orgulho de ser cabra no destino Foi aonde eu nasci e me criei Foi aqui que desde menino Ganhei o nome e me batizei Foi aqui onde a manhã me dava Feijão com farinha feito pé de moleque Foi aqui que criei calo nas mãos Pra sobreviver nas caatingas do Nordeste Foi aqui que criei calo nas mãos Pra sobreviver nas caatingas do Nordeste Eu não tenho diploma de doutor Não aprendi a ler nem escrever As caatingas sempre foram minha escola E o próprio mundo me ensinou a viver E o suor que esforre do meu rosto Sei que faz parte do meu destino Por isso, seu doutor, quero dizer Que eu tenho sangue Nordestino Por isso, seu doutor, quero dizer Que eu tenho sangue Nordestino Sei que não sou mais menino Sei que não sou mais menino Mas tenho sangue Nordestino Sei que não sou mais menino Mas tenho sangue Nordestino Sei que não sou mais menino Sei que não sou mais menino Só que eu tenho sangue Nordestinos